Fala aí corajosos, tudo beleza? No vídeo de hoje vamos mostrar como foi nossa experiência com a neve aqui na Alemanha. Estamos cuidando do Godofredo e do Theodoro em troca de hospedagem gratuita. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal e nos ajude a crescer e espalhar esse conteúdo para outros viajantes e amantes de animais. A gente está aqui em Leomberg, a gente foi no mercado. Estava um pouquinho branco, chovendo assim. Quando a gente chegou e entrou no mercado e uma hora depois se liga como que está lindo. Só uma horinha foi suficiente para... Olha aqui, a gente pisa e aí a gente sente a neve. Ai, que alegria. Claro, para a gente é lindo isso, né? Para os comércios deve ser um pesadelo ter que ficar raspando essa neve, né? É, aqueles já rasparam. E agora está menos 4 graus aqui e sensação de menos 7, menos 8. Mas nosso casaco é super quentinho, eu não estou sentindo frio a não ser da mão e um pouquinho no nariz. Mas está tão legal que você esquece do frio, porque é muito lindo. Acho que é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. No segundo dia de neve, decidimos sair lá fora e fazer duas coisas bem tradicionais e bem clichês da neve. Anjinho no chão e boneco de neve. É muito lindo você ter um jardim de neve, gente. Vai lá, Caps. Coragem. Está menos 4, mas... Lembra do verão brasileiro. É menos 4, mas é... Sensação de menos 7. Menos 7. Vamos falar uma coisa curiosa aqui? Para mochileiro, isso aí é uma coisa desafiadora você fazer um anjinho, você andar na neve. Porque, como ele disse, o Fentinho disse, é água, né? E a gente tem pouca calça. E aí a gente vai ter que sair depois. Então, eu coloquei uma calça que eu sei que eu vou ter que lavar depois, ou vou deixar para secar quando vai secar, para molhar aqui na neve. Então, uma curiosidade vida real de neve que a gente nunca parou para pensar. Porque nos filmes, todo mundo fica sequinho e lindo, né? Eu não sei como é que faz. Eu acho que é só deitar. Vai, deita. Olha a altura da neve, já tá? Olha isso! Eu que estou sem luva. Gente, o bom... Olha isso aqui, outra coisa. Essa luva aqui, ela é do Brasil, era do Bentinho. Quando ele andava de moto. E ela não molhou. Então, eu acho que... Nossa, essas costas. E agora você vai fazer aonde? Acho que eu vou fazer lá, ó. Lá? Perto do final do quintal. Teodoro é a primeira vez que ele vê neve. Esse aqui é o Teodoro. É a primeira vez que ele vê neve. E é muito engraçado. Porque ele fica... Enquanto o Godolfredo já foi, já andou, que eles vão para lá, para os outros quintais... E dá umas travadas. E ele fica travado. E aí ele pega, para, ó. E fica fazendo assim com a patinha. Dá uma lambidinha. Depois pega e fica lambendo o gelo da patinha. Nossa, fica pra caramba, gente. Amor, passa a luva aí pra mim. Que é o amor, gente. Tá bom? Porque eu ia voltar quentinha. Eu ia voltar quentinha. O casaco é bom, porque ele não molhou. Eu não tô molhada por dentro. Ai, gente, que alegria que é, né? Eu tô sem coragem. Eu tô sem coragem, preciso dizer. Mas vamos lá, eu preciso fazer isso pelo menos uma vez na minha vida, né? Olha o meu anjinho, ele é grande, né? O pior é a sensação, não é o menos quatro. As pessoas acham que o menos quatro é o que vale, mas não. A sensação tá de menos seis. Ah, gostaríamos de trazer alguma curiosidade rápida aqui. Primeiro, a gente pensava que fez zero graus, já ia dar neve. De zero pra baixo, a neve era algo que ia automático. Mas, na verdade, não. Na realidade, precisa ter algumas condições climáticas aí pra poder ter neve. Outra curiosidade também era a questão do frio. Porque muita gente pensa que quando tá neve assim, tá tipo hiper frio. Mas a gente teve situações que a gente passou mais frio sem neve do que com neve. Inclusive, foi aqui mesmo. A gente pegou menos doze, sensação de menos doze aqui, né? E tava menos oito. Tava menos oito e não tava nevando. Uma terceira curiosidade é que pra esse tanto de neve aqui, a gente imaginava que demorava dias pra ficar esse tanto de neve. Meu, aconteceu isso em uma hora, duas horas no máximo. Já tinha esse tanto de neve. Então, é muito louco isso. Quando cai mesmo neve, cai de verdade. E vai em tudo, olha. Igual aqui na cadeira. Olha aqui com as árvores nos telhados das casas. Olha aqui esse telhado aqui, inclusive. Olha aqui quando derrete. Porque derrete também, mesmo estando frio, derrete. Vai, é minha vez, hein? E é muito molinho também. Depois ele endurece. Depois de um tempo, a neve endurece. Mas, por enquanto, enquanto caiu faz pouco tempo, ele ainda tá molinho. Olha a bicicleta. Olha a bicicleta, a situação. Aqui é uma marmita. Ele não tá tendo coragem. Ele tá sem coragem. É de uma vez, né? Vai corajoso. Às vezes não vai. Um, vai. Corajoso, corajoso. Chega nessas horas e a gente é testado. É de verdade. Vida real, vida real. Vai, vai. Vai. Vai dar certo. É mó gostoso. Já deu. Vai. Eita. Peraí, deixa eu arrumar o ângulo. Olha a situação. O bom dele é que não grudou também, ó. Se não são, a gente ganhou de um dos hosts do House Sitting. Eu ganhei essa aqui. E ela é própria para vento e chuva. Então, não fica água nem nada. Então, por exemplo, ela tá praticamente seca. E aí, como é que foi, Ventinho, fazer o anjinho? Pô, foi da hora. Foi da hora. Tô me sentindo mais abençoado. Amor, cuidado, porque é de plástico. Vai quebrar. Ah, meu Deus. Entrou gelo até no p***. Olha isso. Tamanho dos seus dedos. Mano, deve ter uns 10 centímetros de face aqui. Tá frio. Vamos fazer o seguinte, então. A gente vai fazer o reaproveitamento. Vamos usar a neve que tá na cadeira para fazer o boneco. A gente vai ter que... Aqui, olha. Dá para fazer galinho de uns nariz. Olha quem veio ajudar. Né, meu amor? Uma outra curiosidade é que muitas vezes pode nevar, né? Cair a neve do céu, que igual aconteceu com a gente lá na França, em janeiro. Porém, não fica nessa situação aqui. Por quê? Porque primeiro precisa ficar frio, que foi o que aconteceu aqui. Ficou menos 8, com a sensação de menos 12. Ficou bem frio. Ficou tudo congelado para a superfície ficar gelada. Para assim, quando cair a neve, a neve não derreter. Porque senão a neve derrete e aí não fica essa coisa branca, linda, maravilhosa. O Tô e o Estubentinho tá fazendo a base. Tá fazendo a bola. Teodoro ajuda, né, Teodoro? Godofredo sumiu. Olha lá, ele não bebe. Ele faz isso, mas ele ama ficar na neve, né, amor? É. Ele é o que mais quer sair para ir na neve. Ele fica viando. Hoje cedo a gente estava, tipo, se preparando para fazer esse vídeo aqui. A gente não deixou ele sair de manhã para não ficar cheio de patinha. Ele ficou louquecido. Ele ficou louquecido. Ele viou de todas as formas, de todos os sons. Nossa, os anjinhos estão indo embora. E a gente tem companhia de neném sempre. Olha a sapatinha. Tá frio lá fora, amor. Tá frio. A gente tem um buraquinho de neve. Vou tirar uma foto. Qual é que vai ser o nome dele? O nome dele vai ser... Frederico. Frederico? Frederico. Foi o primeiro que veio da cabeça. Gratidão, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa experiência aqui com a neve. Fomos sortudos porque pegamos neve no nosso primeiro dia, segundo dia aqui na Alemanha. No primeiro dia teve um pouquinho de neve, mas isso aqui é muito mais aquilo que a gente esperava e imaginava. E foi bem da hora. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha. Deixa o seu like aí. Comenta se você sabia dessas curiosidades ou se tem outra curiosidade que a gente não saiba que a gente tá aprendendo ainda. E se inscreve no canal, se você não for inscrito. Se inscreve, se inscrever, porque tá frio, gente. Olha, meu irmão. Tá doendo muito. Eu fui colocar uma roupa pra me esquentar, né? E aí eu mexi no meu mochilão. E aí eu lembrei que eu tenho isso daqui. Que é uma luva. E ela é, tipo, impermeável. E ela é própria pra neve. E a gente esqueceu que tinha ela. E ela é super... Olha isso aqui. Ela é super quentinha por dentro, olha. Ou seja, ela não ia entrar água. Eu ia conseguir fazer o bonequinho de neve melhor, porque não ia congelar a mão e não ia doer tanto, porque doeu pra caramba.